Lucas capítulo 4 versículo 18 e a palavra do Senhor diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão e os oprimidos serão libertos Amém? O título dessa mensagem, conforme o pastor Enoch nos compartilhou Pobre, sou um deles, certo? O pastor Enoch, Deus ministrando ao coração dele Quando Ele leu esse texto, quando Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre Ele E ungiu a Ele para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas aos pobres Também, depois, logo em seguida, fala aos prisioneiros Quantas pessoas, talvez... A gente tem ideias, irmãos, de quando a gente lê alguns textos bíblicos A gente mentaliza e a gente começa a memorizar algumas coisas que, na verdade, a gente imagina uma coisa e não é somente aquilo Por exemplo, quando diz para evangelizar os pobres Será que é os pobres, aqueles que estão passando necessidades Aqueles que são paupérrimos, aqueles que não têm recursos financeiros Aqueles que não têm dinheiro para, às vezes, comprar o seu alimento do dia a dia Será que Jesus foi ungido somente para alcançar esse tipo de pessoas? Não é isso que a Bíblia está dizendo Também, para libertar os cativos Quem são os cativos? Há aqueles que estão prisioneiros nas cadeias, nas prisões Quantas pessoas, hoje, são prisioneiras na mente, prisioneiras na alma São cativas, elas são prisioneiras de vícios Elas estão aprisionadas aos sistemas Estão aprisionadas, estão em depressão Vivendo ansiedade E elas têm as suas mentes cativas E prisioneiras de Jesus está dizendo nesse texto Eu vim, o Espírito do Senhor me ungiu Também para alcançar quem? Os oprimidos também Aqueles que estão opressos Porque você tem que saber que há uma diferença entre possessão e opressão Muitas pessoas não estão possuídos pelo inimigo Pelo diabo Mas estão opressos Aquilo que vem de fora Sobre a pessoa É uma opressão E a pessoa muitas vezes Está sucumbindo, se entregando Diante daquela opressão Que ela está passando Então, quando Jesus disse Para evangelizar os pobres Eu sou um desses pobres Quando o pastor Enoque Compartilhando comigo Essa mensagem Para que eu pudesse também estar Compartilhando com os irmãos E ele falando ali Ao título Foi porque Quando eu me olhei para mim Eu vi que eu sou um pobre Daí eu falei Pastor, se o Senhor é pobre Eu estou nessa também Eu estou Que nem cano de garruxa com o Senhor Também sou pobre Também sou necessitado E veja só O apóstolo Mateus Então Em Mateus 5 Fala das bem-aventuranças Aos judeus Ele diz justamente sobre isso Também Lucas escrevendo Ele cita aos gregos Lá em Lucas capítulo 6 Versículo 20, 21 Parte A, parte B Lucas falando aos gregos Ele diz Feliz são os pobres Né? Esse dia Essa semana eu vi Uma citação De uma adolescente No Facebook Ela colocou a seguinte citação Ser pobre Está estragando os meus planos Né? Daí eu Eu pude Eu estava justamente estudando sobre isso Aí eu falei assim Na verdade Ser pobre Segundo a Bíblia É uma benção Entendeu? Então por isso que muitas vezes A gente pensa Que Tudo está relacionado A possuir coisas A ter dinheiro A ter muitas Muitas coisas Posses Que faz com que nós Não sejamos pobre Mas há pessoas Que tem muitas coisas Até mesmo o pastor Enoch Citou uma Uma Um exemplo Por exemplo O Neymar Que comprou Um helicóptero Agora que custa 50 milhões Né? E Em relação Neymar E E nós Quem é mais rico Milionário E mais ou menos pobre Gilberto Entre eu e ele Entre você E o Neymar Olhando para Os recursos Financeiros dele Ele é milionário E nós não Mas olhando Espiritualmente Assim como eu sou Um pobre Ele também É um pobre Que também Precisa ser evangelizado E também Precisa Que Ser Alcançado Pelo evangelho Então no reino espiritual Não tem Essa Diferença Todos nós Somos Lucas Falou Feliz Os que tem Fome Ele também diz Felizes São aqueles Que choram Felizes São Aqueles que choram Você tem chorado? Pergunta para a pessoa do seu lado Você tem chorado? Talvez você esteja precisando Chorar um pouquinho mais Para ser feliz Né? E as vezes a gente Está chorando por uma situação Está chorando por uma Por uma Por algo que está acontecendo Na nossa vida E você fica olhando Outras Pessoas Outras Circunstâncias De outras pessoas E você acha Assim Mas que luta Que eu estou Passando Que dificuldade Que eu estou Passando E aquela pessoa Olha lá o pastor Paulo Fazendo 38 anos Inteirão Esse menino Ainda Quem sabe Que foi aniversário Do pastor Paulo Dia 25 Né Paulo Dia 25 26 23 Ganhou Tanto presente Teve levar Na Kombi Né Paulo Amém Ele até chorou Por causa dos presentes Né? Felizes Lucas fala Felizes Aqueles que são odiados Os rejeitados Os insultados Os que Ouvem Toda sorte De males Contra si Aqueles que Levantam Falso testemunho Contra nós Porque Lucas sabia Que para Os gregos Isso era O bastante Para que eles Entendessem O plano Divino Você sabe Quando Lucas Quando Lucas Escreve Ali Sobre É O evangelho De Lucas É escrito Justamente Para os gregos Certo E os gregos Sempre Valorizavam A questão Física Né? Que é O O corpo O belo O bonito Vocês que são Universitários Você vê Aquelas Esculturas Ali Dos gregos Tudo é O bonito O belo Aquilo que é Exuberante E talvez Hoje Muitas pessoas Tentando Buscar O corpo Perfeito A Sabe A cintura Perfeita Tudo que é Belo Porém São pobres Pobres Que precisam Ser Também Alcançados Pelo evangelho O evangelho Da salvação Os ensinos De Jesus Então Entre A respeito Dos pobres Ele diz O seguinte Ai dos ricos Ai dos que Estão Fartos Ai dos que São elogiados Jesus Mesmo Dizendo isso Ele Falando Fazendo um paralelo Entre Os pobres E os ricos E muitas vezes Os ricos Dizendo Eu estou farto Veja lá Em Apocalipse Que As cartas Direcionadas As igrejas De Apocalipse Muitas vezes Na maior parte Das cartas Jesus Repreende o que Vocês dizem Que tem tudo Vocês dizem Que tem o ouro Vocês dizem Que tem isso Vocês dizem Que tem aquilo Mas Vocês Perderam O primeiro amor Apocalipse 2 Em diante Vai falar Das sete Igrejas Da Ásia Jesus Jesus Ensinando Em primeiro Ele Ele queria Identificar E mostrar Quem eram Os pobres Então Para Jesus Isso significaria O que? Será que Vale a pena Ser pobre? Será que Ser pobre Então É sinônimo De ser feliz Ou para ser feliz Será que Eu tenho Que ser pobre A Madre Teresa De Calcutá Foi Recentemente Beatificada Como A Santa Dos Pobres Será Que É Quem Precisa ser Evangelizado Será que É somente Aqueles Pobres Que A Madre Teresa Não tirando Os méritos Dela Porque aquela Mulher Lá Ela É uma Evangelista Nata Mas Somente Aquelas Pessoas Que Têm Que Ser Evangelizadas Quem Que Vai Falar De Jesus Para Neymar Quem Vai Falar De Jesus Para Michel Temer Quem Vai Falar De Jesus No Nosso Congresso Nacional Para Aqueles Homens Que A Maior Parte Deles São Maçons Quem Então Nesse Sentido Você Começa A Enxergar Que Pobre Não É Somente Aqueles Que Estão Lá Na Região Da Índia Da África Onde As Pessoas Evangelizam Aquelas Pessoas Porque Às Vezes Aquelas Pessoas Não Tem Nem O Que Comer Moçambique O Pastor Que Ministrou Para Nós Agora No Pastor Edson Teixeira Ele Falou Que Por Ocasião Ele Chegou Numa Certa Vez As Crianças Estavam Amassando Barro Com papelão E açúcar Para elas Comerem Se Você Conseguir Entender As Crianças Para não Morrer De fome Amassar Papelão Com açúcar E barro Para poder Comer E matar Sua fome Você fala Assim Não Esses Daí São Pobres Mesmo Eles São Pobres No Sentido De Não Terem Nem O Que Comer Mas Talvez Você Esteja Aqui Hoje Assim Como Eu Sou Um Deles Talvez Aquelas Crianças Que estão Sendo Evangelizadas No sentido Espiritual Podem Estar Muito Mais Enriquecidas Do que Eu E você Dependendo Da Situação Espiritual Em que Eu e você Podemos Estar Nos Encontrando O que Jesus Então Está Querendo Ensinar Ele Quis Dizer Sobre Esse Assunto Algum Mortal Tem O poder De Erradicar Ou Banir A Pobreza Mãos A Pobreza Nunca Vai No sentido De Ricos E Pobres Nunca Será Extinta Próprio Jesus Quando Questionaram Aquela Mulher Que Quebrou O vaso De Alabasto Com Perfume Caro Aos Pés De Jesus Os Discípulos Questionaram Puxa Vida Mestre Perfume Caro Desse Que Desperdício Jogar Tudo Nos Seus Pés Poderia Ter Pegado Isso Daí Vendido E Ter Repartido Para Os Pobres Mestre Jesus Disse O que Essa Mulher Fez Será Anunciado Nas Gerações Futuras Os Pobres Vocês Sempre Terão Entre Vocês Olha o que Jesus Diz Os Pobres Vocês Sempre Terão Entre Vocês Mas O que Essa Mulher Fez Talvez Seja O que Eu e Você Precisamos Fazer Adorar O Nosso Senhor Quebrar O Nosso Vaso Diante Dele Para Que Aquilo Que Nós Estejamos Fazendo Venha Ter Menção Nas Gerações Futuras Tem Gente Que É Moinha Irmão Tem Gente Que Esconde O Dinheiro Ele Fala Assim Ah Não Não Vou Entregar Para Igreja Não Vou Dar Para Igreja Não Vai Que Surge Alguém Que Eu Possa Ajudar E Repartir Que Nada Porque Na Verdade Você Sabe Da História Judas Estava Justamente Falando Que Era Melhor Ter Vendido Porque Ele Na Verdade Né Pastor Eliana A Bíblia Fala Que Ele Tomava Né Do Ali Ele Era O Tesoureiro E Ele Pegava Dinheiro Meio Escondidinho E Judas Era Um Pobre Que Precisava E Andou Com Jesus Três Anos E Nunca Enriqueceu Espiritualmente Quanto Tempo Você Anda Com Jesus Já Quanto Tempo Você Está No Mesmo Pecado Ainda Quanto Tempo Você Está Aqui Dentro Da Igreja Né E Quem Sabe Como Pastor Anok Perguntou Quem Sabe Aqui Dentro Nesse Contexto De tantas Pessoas Aqui Tenha Uma Pessoa Só Mas Só Uma Pessoa Viciada Em Pornografia Só Um Luciano Você É um Pobre Que Precisa Ser Evangelizado Quem Sabe Aqui Nesse Meio Aqui Só Tenha Uma Pessoa Que É mentirosa Que Gosta De Falar Mentira De Contar Mentira De Enganar Os Outros Só Uma Pessoinha Jesus Estava Querendo Realmente Nos Ensinar O Que Significa A Palavra Pobre E veja Só Jesus Encontra E se Depara Com Os Fariseus Os Fariseus Irmãos Estão No Meio Da Igreja Estão No Meio É Em Todo Impregnado Em Muitos Lugares Os Fariseus Eles Se Opunham Ao Ensino De Jesus Eles Se Levantavam Contra O Ensino De Jesus Aquilo Que Jesus Estava Ensinando E Olha Só Lá Em Lucas 16 14 E 15 Fala Assim Os Fariseus Que Eram Avarentos Será Que Deus Pode Tocar Num Avarento Os Fariseus Eles Eles Eram Uma Classe Religiosa Eram Os Top Da Galáxia Naquela Época Seria Então Daquela Época Os Apóstolos Como Temos Hoje Os Bispos Reverendo Sei lá Os Pastores Os Pastorzão Que Tem Aí No Pedaço E Esses Homens Aqui Olha Só Os Fariseus Eram Avarentos Ouviam Tudo Isto E Zombavam De Jesus Não é Bem isso Que o Pastor Enoque Está Falando Não Não é Bem isso Que o Pastor Almir Está Falando Não Eu Quero Viver Minha Vida Eu Sei Que É Legal Vim Na Igreja É Massa Vim Nessa Igreja O Louvor Dessa Igreja Aqui Não Eu Sinto Até Arrepio Irmão Arrepio Não Vai Levar Para o céu Não Hã Você Acha Que arrepiar Vai Levar Para o céu Não Leva E Zombavam De Jesus Versículo 15 Mas Jesus Lhes Disse Vocês São Os Que Justificam Se Justificam Diante Dos Homens Mas Deus Conhece O Coração De Vocês Pois Aquilo Que É Elevado Entre Homens É Abominação Diante De Deus Estava Falando Falando Justamente Da Condição Deles Vocês Têm Posições Elevadas Mas A Posição De Vocês É Abominação Diante De Deus Vai Pensar Que a Posição Que Você Tem Mão Talvez 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 Eu Esteja Falando Para Homens Que Tenham Condições Financeiras Supras Que Poderia Suprir Muitas Pessoas Talvez O Seu Curso O Curso Que Você Fez A Formação Que Você Tem Isso No Seu Coração Você Fala Assim Ah Eu Sou O Cara Eu Tenho Né Eu Tenho Aquele Ou Aquele Outro Curso Mas O Que Jesus Está Dizendo Aqui Aquilo Que Para os Homens É Elevado Para Deus É Abominação Também Jesus Falando Em Lucas 11 37 39 Ele Diz Assim Ao Falar Jesus Estas Palavras Um Fariseu O Convidou Para Uma Refeição Na Sua Casa Entrando Na Casa Jesus Tomou Lugar A Mesa O Fariseu Admirou Se Ao Ver Que Jesus Não Tinha Se Lavado Antes De Comer Mas O Senhor Lhe Disse Vocês Fariseus Limpam O Exterior Do Copo Do Prato Mas O Interior De Vocês Está Cheio De Roubo E De Mal De Mal Cias Vocês São Como Sepulcros Caiado Por Fora São Aquele Mármore Bonito Lindo Né Tudo Mas Por Dentro Estão Podres Estão Estragados Era Isso Que Jesus Estava Falando Acerca Dos Fariseus E Os Fariseus Não Entendiam Quando Jesus Em Lucas 4 18 Diz O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Ele Mangiu Para Os Pobres Mas Os Fariseus Eram Os Pobres Eles Precisavam De Reconhecer Porque Jesus Veio Justamente Batendo Contra Toda Ideologia Deles Também Lá Em Mateus Capítulo 12 Versículo 1 E 3 Ele Fala Assim Porque Aquele Tempo Num Sábado Jesus Passou Pelas Searas Estando Os Seus Discípulos Com Fome Começaram A Colher Espigas E Comer Os Fariseus Vendo Isso Disseram A Jesus Olhe Os Seus Discípulos Estão Fazendo O Que Não É Listo Fazer Num Sábado Mas Jesus Lhes Disse Vocês Não Leram O Que Davi Fez Quando Ele E Os Seus Companheiros Tiveram Fome Aqui A Gente Vê O Legalismo Dos Fariseus Legalista Olha Tá com Fome Não Pode Comer Porque Hoje É Sábado Vocês Não Podem O Que Eles Estavam Questionando Era Porque Era Sábado E Quantas Quantas Vezes Nós No Nosso Legalismo A Gente Também Muitas Vezes Corremos O Risco De Termos Atitudes De Fariseu De Questionar As Pessoas O que Você está Fazendo Isso Não Eu Vejo Mão As Vezes Não Aqui Lá Na Igreja Do Olímpico Lá Dá Para Ver Melhor Porque É Mais Pequenininha Né E Daí A Gente Observa As vezes Tem Gente Que Vai Tomar Ceia No Dia Da Ceia Eu Já Vi Eles Vão Assim Desse jeito Fala Para A pessoa Do Seu Lado Só Na Igreja Católica Mas Aqui Gilberto Naquela Sabe Assim Parece Que É É Tanta Eles Pegam Tem Gente Que Pega O Pão Assim Mônica Eles Pegam O Pão Assim Ele Pega Bem Na Pontinha Parece Que É O Corpo De Cristo Ali Mesmo Né É O Corpo De Cristo Aí Ele Eu Não Posso Para Morder Então Eles Nem Mordem Vou Engolir inteiro Vai que É O Corpo de Cristo Mesmo Né Jesus Disse Para Nós Fazer Isso Em Memória De Mim É Um Simbolismo O Corpo O Pão Simboliza O Corpo E O Cálice Simboliza O Sangue É Um Simbolismo Mas Quantas Vezes A Gente Tem Uma Pastor Aquela Pessoa Vai Tomar A Ceia Não Pode Não Pode Legalismo Aquela Pessoa Não Pode Estar Na Dança Aquela Pessoa Não Pode Isso Aquela Pessoa Não Nem No Estacionamento Da Igreja Não Pode Não Pode Por Porque Tem Que Ser Batizado Tem Que Ser Aquilo Mas Entregar O Dismo Pode Você Está Entendendo 1 João Capítulo 1 Versículo 7 Versículo 8 Versículo 9 É um dos meus Preferidos Na Santa Ceia Porque ele fala Se confessarmos Os nossos Pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Todos os nossos Pecados Então Só não Poderia Participar Da Ceia Do Senhor Quem Gosta Do pecado Está vivendo No pecado Não quer Largar o pecado Mas Toda vez Que eu confesso Meu pecado Para ele Ele é Fiel E justo Para perdoar Os meus Pecados Então Eu posso Eu estou lá Na minha Cadeirinha Eu pedi Perdão Para Deus Eu estou Zerado Com ele Amém Mateus 23 1 a 3 Fala assim Então Jesus Falou As multidões E aos seus Discípulos Na cadeira De Moisés Se assentaram Os escribas E os fariseus Portanto Façam E observem Tudo O que eles Disserem A vocês Mas não Os imitem Em suas Obras Porque Dizem E não Fazem Olha só Jesus Jesus Até Deu uma Elogiada Neles Né Olha Eles estão Sentados Na cadeira De Moisés Quem são Os Moisés Hoje Os pastores Os bispos Você Líder De célula Porque Lá na sua Célula Você está Numa condição Sentar-se Na cadeira De Moisés Era a condição De o que? De estar Ensinando Você está Naquele momento Você está Numa condição De ensino Também Ensinando As pessoas Daí Jesus Disse assim Para eles Para os discípulos Tudo que eles Estão Falando Ensinando Vocês Devem fazer Mas Daí Yolanda Fala assim Mas o que As obras Deles Essas Vocês não imitam Não Não faz Não Faça O que eu Falo Não faça O que eu faço Tem até um filme Né? Tem um filme Desse Faça O que eu Falo Mas não faça O que eu faço É aquele pai Que fala Para o filho Filho Vai para a igreja E você pai? Eu não Mulher Você tem que ir para a igreja Orar por nós Você tem que ir na vigília Hein mulher? Você tem que participar Do ministério Mulher Ele taca a mulher dele No ministério Parece que é para ele Ficar livre Né? Para ir pescar E a mulher vai ir para ensaiar Daí Ah você vai para o ensaio Né? Ah já que você vai para o ensaio Eu vou para a ponte caída É? A ponte está caindo Fala para a pessoa do seu lado A ponte está caindo Mas é a sua Tá? O perigo Do marido Do marido Exigir algo Exigir algo Da esposa Exigir algo Dos filhos E ele próprio Não fazer O perigo de nós Sermos Como igreja Uma igreja De fariseu Uma igreja De De homens E mulheres Que no nosso ambiente De trabalho A gente prega Uma coisa A gente lê Texto bíblico E daí A hora que está lá No Na hora do almoço Está lá os Os caras Os peão lá né Tudo vendo vídeo Soviético E daí está o crente lá Nossa Tem que orar para essa irmã Ela está que nem Eva Você acha que As obras dele Ele está falando O que ele está falando É a Bíblia Mas as obras deles É para ser imitado As obras dele Não Não é para ser imitado Nós como igreja Precisamos nos Relacionar Os Fariseus Eles criavam Classes E subclasses Eram os Os fariseus Eram os mais santos Depois tinha Os menos Santos Depois Então eles criavam Classe Então nós como igreja Não podemos ficar Também É Separando em classes Não O pessoal do louvor São mais santos O pessoal que fica lá Na recepção É menos santo Por quê? Porque Eles estão mais distante Do altar Então o altar É para os mais santos E a recepção É para aqueles Que estão menos santos O duro Que muitas vezes Irmãos O próprio pessoal Ele tem A certa ideia Assim Não Eu não posso Estar no louvor Mas eu posso Estar no estacionamento Porque eu estou Ainda com aquele Pecadinho Pecadinho Você sabe Aquele pecadinho Aquilo lá Aquilo lá Não me deixa Eu estar lá No altar ainda Mas para Deus É a mesma coisa É aqui O altar É o estacionamento Lá É o ministério infantil Para Deus É a mesma coisa É isso que ele está Ensinando para nós É igualzinho Não tem diferença Um do outro As verdades Do ensino De Jesus Porque Os pobres E não A classe média Jesus Veio Para os Pecadores Quem são Esses pecadores Quem são Esses pobres Que Jesus Está nos ensinando Quem são As pessoas Desonestas Nos seus negócios As pessoas Que Obtinham Lucros Nos seus negócios Os mentirosos Os bêbados Os prostitutos As prostitutas E outros mais Esses são os pobres Que Jesus Queria Alcançar Sempre Há Quem rejeita Sempre há Fariseus Que não Aceitam E ainda Criticam Irmão Irmão Não é fácil Você Organizar Todo um trabalho Você sabia Que Por exemplo Sexta e sábado Nós tivemos O congresso De mulher Muitas daqui Saíram Encharcadas Pode ter A fariseu Que sai Criticando Nossa Meu Deus do céu Que horário Isso é horário E o fariseu Das vezes Do marido Não é revelação Não viu Não Não vou citar Nome Não Tá Não vai citar Quer ver Vai falar Eu não vou te deixar Mais ir Não Isso é hora De chegar em casa Né Porque você Nem fez A minha janta A minha janta Nossa Mão Do céu Vai comer Cachorro quente Homem de Deus Hã Aleluia Meu Deus Deixa a minha janta Pronta Hein Por isso que Muitas pessoas Não são alcançadas Mesmo tendo Tantas coisas Boas Dentro da igreja Pastora Eliana É Tem um termo judaico Que é usado No Talmud Que chama Lashon Harah Lashon Significa língua E Harah Má E todo Lashon Harah É Língua Que critica Língua Da maledicência Língua Do mal E todo Lashon Harah Era Trazida Sobre a vida Da pessoa Uma Maldição E sabe Qual era A maldição De Lashon Harah Que é Falar Mal Da vida Dos outros Que é Criticar A vida Dos outros Que é Ter maledicência Com relação Aos outros Era A lepra Números Capítulo 12 Versículo 1 Ao versículo 15 Você vai Ver isso Moisés Casou-se Com uma Mulher Cuxita Versículo 1 Versículo 2 Miriam A sua Irmã Chamou Arão E disse Quem ele É Que acha Que somente Deus Fala Com ele Porventura Deus não Fala Conosco Também No versículo 3 Então O Senhor Escutou Irmão Os críticos De plantão Aqui Que fala mal Dos outros Fala mal Das coisas Veja só Não é Que outras Pessoas Deduraram Eu Deduraram Para o pastor Almir Deduraram Para o pastor Enoque Quem foi que falou Não A Bíblia Ali no Números Capítulo 12 Lê lá Para você O Senhor Escutou A crítica De Miriam E chamou Eles Para a tenda Do encontro Vem cá Vão conversar E aí Conversando Com os dois A hora que o Senhor Se retirou Na nuvem De glória Diz o texto Que Miriam Ficou Leprosa Imediatamente Porque Criticou Moisés Arão Viu aquilo Correu Chamou Quem Moisés O criticado Muitas vezes Aquele que você está criticando Vai ainda Abençoar a sua vida Vai interceder Por você ainda Vai clamar E rogar Para que você não morra Correu Moisés Intercedeu Daí Deus falou assim Então tá Moisés Não vou matar Não Mas manda que ela fique Lá reclusa Sete dias Ela está impura E o engraçado Que o texto Diz assim Pastor Eliana E todo Israel E todo Israel Ficou Durante sete dias O tempo Em que Miriam Ficou Leprosa Israel Ficou Parado Não caminhou No deserto Os críticos Tem gente Tem gente Tem gente que não fala Mas ouve Dá ouvido Para aquilo que os outros Estão falando E dá atenção Sabe o que é isso mesmo? Jesus Não 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 vou mais fazer isso Ou aquilo Mas Jesus Marcos Sabia Que ele tinha que ter Atitude firme E corajosa Diante dos críticos De plantão Você já pensou Se o pastor Enoque Resolvesse Falando assim Não Todo mundo que está Me criticando Eu vou Eu vou sumir Eu vou embora Eu vou desaparecer Para onde será Que o pastor Enoque Tinha que ir De tão Criticado Que as vezes ele é Pensa num lugar longe Mais longe Lá para a Oceania Talvez Sei lá Longe mesmo Muitas vezes A gente tem que fazer De surdo Diante das críticas Que estão nos criticando E Jesus É esse homem Mas o bisturi De Jesus Alcançava Os fariseus Também alcançava Os pecadores Também alcançou Os doentes Mas sempre tem Aqueles que negam Que não querem Assim como os fariseus O próprio Judas Ele não quis O remédio que Jesus Estava oferecendo Era capaz De perdoar Os pecados E trazer Paz E alegria Perdoaria 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 Também Os pecados Da ganância Como nós lemos Agora em a pouco Em Lucas Capítulo 6 De auto Justificação Dos fariseus Veja só Os fariseus Os fariseus Exigia Para poder Para poder se assentar A mesa E comer E aí Jesus Foi criticado Porque não lavou As mãos Daí Jesus Diz Vocês se preocupam Com o exterior Mas o interior Como que está? E essa auto Justificação O homem Desde o Éden Sempre quis Se auto Justificar A sua Maneira Lembra que lá no Éden Quando Adão e Eva Pecaram Eles correram E logo Colocaram Viram que estavam Nus E colocaram Folhas de Figueira Isso é Desde o Éden O homem Querendo Produzir Algo Para se Auto Justificar Ficar Diante De Deus Mas tudo Aquilo Que Nós Nos Alto Queremos Justificar Logo Seca Porque folha De Figueira Irmão Logo Ia secar E logo Eles estariam Nus Novamente Daí Deus Pegou E falou Assim Quem Justifica Vocês E quem Produz Que Que Tapa Né As Vergonhas De Vocês Sou Eu Daí Deus Chamou Pegou O Cordeiro E foi O primeiro Cordeiro Que foi Imolado Tirou A pele Deles E deu Roupas E vestes Para ele Já Trazendo O simbolismo Daquilo Que iria Acontecer Com 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 Cristo Porque Ele É O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Que Pode Realmente Te Justificar Nada Nada Que você Faça Nada Que você Tenha Venha Fazer O Seu Dízimo A A Quantidade De Vezes Que Você Vem Na Igreja A A Quantidade De Células Que Você Multiplicou A Quantidade De Supervisões Que Você Faz Nada Disso Poderá Te Justificar Diante De Deus Nada Disso A Única Coisa Que Te Justifica Diante De Deus É O Sangue Do Cordeiro Amém Jesus Está Ensinando Que Não Basta Ter Um Saldo Bancário Alto Ou Irrisório Que Também Não Está Associado Ao Modelo De Carro Que Você Usa Pode Ser Um Fusca E Pode Ser Um Jeep Pode Ser Uma Ferrari Não Está Associado A Isso Pobreza E Riqueza Também Não Está Associado A Ter Alto E Baixo Padrão De Vida Morar Numa Casa Grande Mansão Ou Numa Casa Pequena Numa Tapera Também Não Está Associado Ao Uso De Vestes De Grife Ah não Eu só Uso Roupa De Marca Todas Minhas Roupas De Marca Todas Marca Assim Marca Em algum Lugar Amém Mas Mas Eu Gosto De Achar Tênis De 120 Reais Ai Como É Gostoso Tem Uns Que Gostam De Tênis De 1200 Reais Daí Ele compra Um Tênis De 1200 Reais Para Andar De Busão É Interessante Isso Né Andres O Cara Compra Tênis De 1200 Reais Para Andar De Busão Cara Que Louco Dá Para Você Economizar E Comprar O Seu Carro Também Não É Procurar Ser Simpático Pois Simpatia Não Resolve O Problema De Fato Tem Coisa Que Só Melhora O Nosso Conforto Pessoal Uma Casa Um Carro Do Ano Uma Roupa Um Sapato De De Marca Tá Só Melhora O Seu Conforto Pessoal Mas Não Melhora Em nada O Seu Espiritual Então Jesus Está Nos Ensinando Que Nós Somos Pobres E Nós Necessitamos Que O Espírito Do Senhor Como Veio Sobre Jesus Para Evangelizar Os Pobres Que Ele Venha Sobre Nós Jesus Está Pedindo Para Tomarmos Cuidado Com As Armadilhas Tem Muitas Armadilhas Muitos Crentes Caem Nessas Armadilhas Mesmo Sabendo Que A sua Salvação Foi Sem Méritos Próprios Agora Por Ser Salvo Sentem Que Merecem Que Deus Tem Que Dar Para Ele Porque Agora Ele Salvo Uma Vez Salvo Sempre Salvo Não Eu Tenho Que Cuidar E Zelar Da Minha Salvação Porque Agora Eu Sou Salvo Tem Gente Que Se Batiza Aí Você Vê Ele Só No Dia Do Batismo Depois Ele Desaparece Você Não Vê Mais A Pessoa Jesus Estava Ensinando Que Alguns Até Apresentam Suas Credenciais Como Pré Requisitos Aos Seus Pedidos É Deus Eu sou Pastor Hein Eu sou Pastor Da Batista Da Glória É O senhor Tem que Dar Negócio Seguinte Eu sou Discípio Do Pastor Enoque Eu estou Assim Com Ele Então Apresenta Pré Requisito Eu sou Eu sou Bispo Eu sou Líder De Louvor Ah Eu sou Supervisor Ah É porque Eu jejuo Muito É porque Eu oro Muito Porque Eu já Construí Várias Igrejas Eu acho Que o Jejum Deveria Ser Uma Prática Nossa Como Cristãos Oração E jejum Leitura Da Bíblia Deveria Ser Uma Prática Comum Normal Né Mas Infelizmente A igreja Hoje Foi Dotada De um Talvez Seja Do mal Costume Qual É o mal Costume Na hora Que o Negócio Aperta Yolanda Na hora Que o Negócio Não Tá lá A pessoa Tá lá No hospital E aí Né Quando o Pastor Enoque Compartilhou Do menino Que ele Que ele Foi visitar Lá Com problema No pâncreas E tal E aí Naquela Hora Que a Pessoa Tá lá Em uma Situação Difícil Ou Daí A gente fala Agora tem que fazer um jejum Agora eu tenho que fazer campanha Tem que Que dia que tem o cu É o cu da vitória mesmo Né E tal A nossa vitória Mano Tem que ser todo dia Todo dia Tinha que ser uma prática Né De Normal De eu Vim jejuando e orando Jejuando e orando Né Certo Normalmente A pastora Compartilhou aqui Né Genoveva Que A Michelle Tava falando pra mim Que Ela veio do jejum De 40 dias Né Daí a Michelle Quase chorando Falou assim pra mim Almir Você sabe Como é difícil Jejuar pra mim Né Então eu falei assim Então amor Pra começar com 40 Você tem que fazer primeiro Um dia pelo menos Eu vejo a dificuldade Que é Fazer um dia Às vezes Né Quando dá 3 horas Da tarde Irmão O estômago Parece que tá Engolindo Né Tudo E Quando nós fizemos lá Com os pastores Lá Os 3 dias Só na água Meu irmão Meu irmão do céu Anderson A gente começava A andar assim Eu não sei Você lembra Antigamente Aquelas Azedinhas Que tinha assim Nossa Eu olhava Eu olhava Uma azedinha Daquela Eu falava Vou comer Esse negócio Nossa No terceiro dia Dá vontade De comer tudo Você escutava O galo cantar Você fala Meu Deus do céu Esse galo Na panela Jesus Jesus amado Cabeça da gente Vai Nossa Jesus está ensinando Também Que só Fazer Não basta Eu sei Que mesmo Que eu faça Tudo Que For mandado Isto No entanto Ainda não é suficiente Para me qualificar Para receber O poderoso Toque Do Senhor Na minha vida Nessa noite Ele quer tocar Eu e você Pobre Sou Um deles Nós somos Carentes Irmãos E necessitamos Do toque Do Senhor Jesus Todos os dias Todos os dias Não pense Porque Você esteja Com a sua vida Financeira Resolvida Com o seu Padrão de vida Resolvido Com a sua vida Profissional Resolvida Porque você já Se realizou Profissionalmente Que você Não precisa Mais Do toque Poderoso Do Senhor Sobre a sua vida Porque mesmo Eu tendo Todas essas Coisas Mesmo eu tendo Realizado Muitos sonhos Na minha vida Eu sei Que até o dia Da partida Minha Quando o Senhor Me chamar Eu serei Carente Do toque Dele E eu serei Um pobre Precisando Sempre ser Tocado Por Ele Na minha vida Amém Quero que você Fique de pé Eu quero Nós vamos orar Nesse momento Música 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 Música